Começar quando quiser. Beleza. Vou deixar o microfone aqui. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a esse conteúdo aqui que o ResumoCast está gravando com o pessoal que é expert em migrar negócios do mundo físico para o mundo home office. São os caras da OfficeLess. E hoje eu estou aqui com o Contaifer, é um dos iniciadores do movimento OfficeLess e ele vai falar um pouquinho aí sobre como é que é o trabalho deles e o que é o movimento OfficeLess, Contaifer? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Obrigado pelo espaço, pelo convite, Gustavo, ResumoCast. Segunda participação nossa por aqui, né? E o movimento OfficeLess ele foi fruto da nossa outra empresa, que é o StartAE que é uma consultoria de design e tecnologia para startups e lá atrás em 2012 essa empresa foi criada e ela já nasceu com a cultura remota, né? Já nasceu sem escritório de fato, sim. A empresa funcionou durante seis meses no café de uma livraria num shopping lá em Brasília e desde o dia zero a empresa já foi sendo criada e a cultura da empresa foi sendo criada num ambiente online e independente do escritório físico. Depois de um tempo fez sentido ter um escritório a gente passou a ter um espaço também para as pessoas frequentarem mas por ter a cultura do trabalho remoto mesmo quem era lá de Brasília o time já era distribuído mas mesmo quem era lá de Brasília não tinha a necessidade de frequentar esse escritório era mais um local de apoio porque tudo já acontecia no ambiente digital e aí com o passar dos anos foi sempre sendo um motivo de curiosidade de outras pessoas e a gente era convidado para falar sobre isso como que a gente fazia o que a gente usava para fazer isso como que a gente fazia aquilo lá atrás não era tão comum ainda como hoje em dia as empresas operarem assim remotamente e em 2017 foi quando o assunto também do home office e teletrabalho veio à tona porque foi quando aqui no Brasil aprovaram a reforma trabalhista e aí a legislação trabalhista passou a prever o modelo teletrabalho o modelo onde as pessoas poderiam trabalhar como CLT mesmo serem colaboradores do quadro fixo de uma empresa mas poder trabalhar fora das dependências da empresa e aí começou a se falar muito sobre isso e nessa época a gente resolveu começar a compartilhar também o nosso aprendizado a nossa compartilhar a cultura da empresa dentro do universo trabalho remoto e lá nessa época a gente já começou também a desenvolver alguns workshops para ajudar outras empresas e desde então o OfficeLess vem ajudando pessoas e empresas de diferentes áreas diferentes tamanhos a fazerem esse movimento de passar do modelo baseado em escritório por um modelo que a gente chama de OfficeLess que é onde você não existe a dependência do espaço físico você pode até ter um escritório mas se você precisar não ir para lá tudo vai acontecer da mesma forma se você precisar viajar se você precisar estar de outro lugar no mesmo dia às vezes você alternar diferentes horários diferentes locais de manhã eu trabalho de casa e à tarde eu vou para um co-working ou à tarde eu vou para o escritório então a gente sempre costumou falar que trabalho remoto não é Home Office Home Office é uma parte do trabalho remoto mas a gente dizer que essa Home Office limita muito porque para algumas pessoas trabalhar de casa é um pesadelo não necessariamente é um bom local para todo mundo mas existem outras possibilidades que não são também ser dependente de ter que ir para o escritório todo dia mas vivemos aí em tempos de pandemia e não é opção vamos falar da pandemia então a gente está gravando esse vídeo em um momento meio conturbado na nossa história onde o mundo inteiro praticamente parou e está ocorrendo uma coisa nunca vista antes da humanidade as pessoas elas estão sendo forçadas a não encontrarem com outras pessoas evitar aconderações e isso também está incluso evitar ir para o seu trabalho então o que fazer nesse momento talvez as pessoas que estejam assistindo esse conteúdo estejam assistindo mais no futuro e esse problema já tenha sido solucionado com certeza mas esse conteúdo que a gente vai compartilhar agora ele fala muito ele vai falar muito sobre essas coisas que mexem com as objeções que as pessoas têm de aversão a mudança mudar a forma como elas vêm fazendo as coisas durante muito tempo não tem lugar nenhum escrito que as pessoas precisam trabalhar e ser eficientes e ser eficaz em um mesmo local mas a gente já vem fazendo isso há muito tempo então eu queria te perguntar quanto a Efer quais são aí vocês que lidam diariamente com clientes e ajudam empreendedores e ajudam empresas a migrar do ambiente físico para o ambiente online de trabalho quais são as maiores objeções que as pessoas que até hoje até esse momento aí tinham ou tem quanto a essa migração do trabalho para o trabalho remoto bom existe a principal digamos a objeção é uma é meio óbvio assim que as empresas pensam se o trabalho remoto é tão bom assim por que que não está todo mundo fazendo então tem alguma coisa aí e de fato não é a implementação do trabalho remoto ela mexe na estrutura de uma empresa na forma como a empresa funciona na tão famosa cultura da empresa realmente quando a gente vai para um ambiente remoto a cultura ela fica totalmente transparente como que a gente lida com a tomada de decisões como que essa empresa lida com a comunicação como que funcionam relações de poder de hierarquia tudo isso vem à tona no trabalho remoto e não é só mandar as pessoas para casa e instalar um monte de aplicativo e acreditar que automaticamente as pessoas vão se organizar e isso vai funcionar muito bem a primeira objeção principal ela está vinculada a essa herança que a gente ainda tem do modelo de gestão modelo comando e controle de realmente estar gerenciando muito as pessoas e controlando o que está acontecendo e às vezes o gestor o líder se vê longe fisicamente da equipe e isso já dá um desespero uma preocupação de não saber como lidar com garantir que o trabalho vai funcionar garantir que ele vai conseguir entregar o resultado que ele precisa entregar sendo que agora ele não tem esse contato físico ali visual imediato com as pessoas para gerenciar então isso gera uma ansiedade uma insegurança porque a gente está muito talvez viciado nesse modelo de microgerenciamento em diversas empresas então quando isso revela uma insegurança do próprio gestor quanto a sua própria equipe e provavelmente foi um problema que poderia ter sido resolvido lá na contratação a contratação já foi errada e eu acho isso é muito grave porque eu acho que se o gestor ele se dá conta que ele tem medo de deixar o empregado dele trabalhando longe dele ele está cercado de pessoas mesmo que ele fique no ambiente físico ele está cercado de pessoas que ele não confia isso pode ser muito grave esse momento que a gente está vivendo pode revelar pode trazer grandes revelações para os gestores e uma reflexão como é que você fez para montar a sua equipe e se cercar daquele grupo de pessoas lá que você quer e ajudem a escalar o seu negócio seu empreendimento foi a forma correta algumas outras objeções que o pessoal tem para migrar para o ambiente online a outra objeção ela está relacionada a isso que é a objeção da cultura às vezes uma empresa que construiu uma cultura muito forte já tem é uma empresa que funciona presencialmente às vezes tem diferentes sedes às vezes é muito grande até mas que tem uma cultura muito forte tem um jeito ali já próprio de se posicionar de se relacionar com as pessoas e existe uma crença de que é muito difícil você conseguir transferir para o ambiente online a cultura da empresa porque muitas vezes a cultura ela é construída em torno do ambiente físico a gente vê que muitos espaços de escritório são incríveis que a gente vê tem escritórios incríveis que as empresas constroem implementam uma série de equipamentos e serviços adicionais que fazem parte desse escritório mas a cultura acaba sendo construída também vinculada ao ambiente físico e a presença física das pessoas então existe esse medo de falar se eu for para o ambiente online eu vou perder toda uma cultura que eu criei toda uma forma que meu time já tem de se identificar de se conectar e essa identificação com a empresa isso vai se perder ou mesmo se eu estiver fazendo isso do zero estou abrindo um negócio agora eu fazer já isso remotamente pode ser uma barreira eu criar uma cultura do zero remotamente mas a verdade é que as regras do jogo são outras no ambiente remoto então o comportamento também é outro e a mentalidade é outra dá para criar uma cultura remota dá para criar uma cultura remota numa empresa presencial e dá para criar uma cultura remota numa empresa que não existe ainda que vai fazer do zero mas tudo isso já tem que ser pensado no ambiente digital aqui é outra forma de se relacionar de se comportar de gerenciar então tudo isso vai refletindo que talvez a transformação não seja só de local transforma um pouco a forma como essa empresa lida com questões de hierarquia com questões de gerenciamento mesmo como que a autonomia que essas pessoas de fato tem então tudo isso vem muito de uma forma muito transparente então existe esse medo de perder a cultura quando vai fazer esse movimento dá alguns exemplos aí de clientes de vocês ou situações que vocês presenciaram e ajudaram onde algumas coisas foram feitas para manter uma certa cultura de trabalho remoto o que seria um exemplo prático reuniões um determinado horário protocolos de comunicação aquelas comunicações assíncronas seria isso aí mais ou menos os pequenos blocos que criam uma cultura sim a gente acredita que a presença é sobre a forma como a gente se comporta então presença não é necessariamente você estar presente fisicamente tem um exemplo de uma empresa que a gente tem um trabalho com a gente uma empresa multinacional bem grande e que eles tinham feito um investimento enorme em equipamentos de reunião então eles tinham lá eles já tinham pessoas era uma cultura baseada em escritório mas já tinham pessoas atuando remotamente por ter diferentes sedes as próprias pessoas já trabalhavam à distância e eles investiram uma série de equipamentos para reunião aquele clássico aquela mesa cheia de gente em volta e coloca aquele microfone que é de todas as direções no meio da mesa e aí coloca na televisão as pessoas que estão remotas as pessoas remotas estão lá na televisão e a reunião está acontecendo presencial com o microfone no meio e sendo transmitida e sem perceber eles investiram nesse equipamento e começaram a querer fazer essa estrutura funcionar mas eles não tinham se atentado de que ali estava sendo criado já uma cultura de exclusão porque quem não tem a oportunidade de estar naquela mesa física já está sendo de certa forma separado às vezes fica uma conversa paralela ali na mesa que quem está lá fora não pega às vezes uma piada interna às vezes um ruído e as pessoas ficam como se estivessem realmente no mundo à parte e aí o que a gente mostrou dentro do treinamento a gente trouxe o conceito que é muito importante para o trabalho remoto que é priorizar a experiência de quem não está fisicamente então se tem uma pessoa que não está nesse escritório na hora dessa reunião cada pessoa que está ali pega o seu próprio computador o seu fone de ouvido vai para um canto ali e quando entra aqui na reunião está todo mundo igual então todo mundo tem o mesmo poder de fala a mesma forma de escutar o que não está escutando todo mundo está escutando então parece um detalhe simples mas já é uma faísca dessa cultura que não estava sendo criada priorizando o trabalho remoto estava tratando quem é remoto como alguma coisa à parte dentro de um fluxo de trabalho presencial então é um exemplo prático de que como tudo tem que ser pensado primeiramente para priorizar quem não tem oportunidade de estar fisicamente ali que tipo de negócio de empresa que pode migrar para o ambiente remoto total totalmente ou parcialmente pode um por exemplo um escritório de advocacia de contabilidade sei lá uma empresa empresas que lidam mais com a fábrica por exemplo teria certos setores que não que não poderiam migrar migrar para o online dá alguns exemplos práticos assim de nichos de empresas que podem e alguns que fica mais difícil a gente tem os exemplos mais clássicos mais tradicionais que são as empresas de tecnologia marketing comunicação e também a parte de educação online que também é muito comum ter equipes remotas mas a gente costuma dizer que o trabalho remoto também não é tudo ou nada às vezes a atividade final da empresa tem uma natureza presencial uma natureza física uma indústria ou algo do tipo mas algumas áreas podem operar remotamente nesse tipo de empresa e podem fazer o trabalho de uma forma mais descentralizada mas a gente tem visto escritórios de advocacia empresas da área jurídica contábil a própria área de imóveis agora também na área de saúde a própria telemedicina dentro também desse fenômeno que a gente está vivendo agora do covid a gente tem visto iniciativas lá na China também muito fortes nesse sentido da telemedicina então áreas mais tradicionais começam a ver que também é possível trabalhar de uma forma mais dinâmica sem precisar depender dos espaços físicos e não é tudo ou nada às vezes vai ser uma parte realmente algumas áreas da empresa que vão estar elegíveis para trabalhar dessa forma e outras não já na área de tecnologia já é muito comum empresas bem grandes até não terem nenhum escritório e as pessoas estarem aí espalhadas pelo mundo mas como é que é telemedicina como é que funciona remota o médico ele atende o paciente de casa ele fica na casa dele skype uma ligação por skype eu não sei se ele fica na casa dele mas os pacientes sim ele atende ele atende por vírus por exemplo no caso de uma epidemia onde há muito risco de contagem não pode ir no hospital se vai todo mundo para o hospital esse problema pode se agravar porque as pessoas vão estar em contato ali então às vezes é mais uma consulta de diagnóstico de entender o sintoma que não é de examinar mesmo a pessoa acaba sendo uma opção você fazer dessa forma otimizar a agenda também do médico para fazer aquela triagem inicial já ajuda quando o volume é muito grande quais são alguns outros exemplos de clientes de vocês ou empresas que vocês sabem no Brasil de algum case e tiveram sucesso e migraram para o ambiente remoto olha um case muito bacana que a gente tem é do governo federal a gente fez o trabalho com dois órgãos bem grandes do governo federal que é o TCU e o STF e o TCU nós não somos os responsáveis por implementar o trabalho remoto lá porque tem gente trabalhando remotamente no TCU há muitos anos mas a gente conseguiu trazer mais essa mentalidade da cultura beleza as pessoas usam os aplicativos trabalham à distância mas como gerar maior conexão maior engajamento maior uma comunicação mais organizada uma comunicação que funciona e como é que a gente consegue trazer as pessoas para ter esse sentimento de pertencimento não precisar ser dependente de se encontrar às vezes para fazer uma determinada reunião colaborar à distância existe também existe um mito muito grande Gustavo que é ah beleza a gente já decidiu tem que decidir aí na hora de executar o seu trabalho individualmente tudo bem cada um ir para a sua casa e tal mas aí se a gente falar de fazer um planejamento estratégico de fazer uma e tomar decisões complexas de realmente se juntar para tomar decisões importantes do negócio isso ainda é um tabu muito grande as pessoas já falam não para isso aqui a gente realmente vai todo mundo viaja para tal lugar a gente vai se reunir fisicamente debaixo do mesmo teto para fazer esse planejamento estratégico e a gente trouxe a história da facilitação online que com as ferramentas que a gente tem hoje em dia e tendo uma pessoa conduzindo um processo a gente consegue fazer reuniões desse tipo e atividades de cocriação de uma forma até mais produtiva do que presencialmente porque a gente tem tudo muito documentado gravado e vários recursos de colaboração que a gente tem e às vezes a gente nem tem tanto no ambiente presencial então a gente fez esse trabalho em alguns órgãos do governo federal que estão ampliando agora cada vez mais trazendo mais pessoas também para serem treinadas mais áreas e é um trabalho que a gente tem bastante orgulho porque lá atrás até nos surpreendeu um pouco de ver que mesmo dentro do setor público já tem organizações que estão bem avançadas com relação a teletrabalho então é bem bacana a gente conseguir trazer a nossa cultura é mais de startup a gente tem uma a gente vive mais um ambiente de startup e a gente entrar num organismo gigantesco e da gestão pública que é um outro universo e conseguir fazer essa troca de como melhorar os fluxos de trabalho é bem bacana legal agora dá algumas dicas para aquele empreendedor para aquele gestor ou líder de alguma equipe ou empresa que se viu em meio a essa crise toda e não estava planejando não estava no seu radar migrar para o ambiente remoto mas foi forçado a fazer isso então ele está se vendo numa situação por onde eu começo eu vou assistir um vídeo no youtube vou ler um livro a gente fez um livro muito legal aqui no no cast remote que é um livro que praticamente deu origem a toda essa onda de trabalho remoto e fala para esse cara que está nos escutando por onde ele começa qual é o primeiro passo como é que ele pensa em estruturar essa estratégia para migrar para o remoto é assim eu estou comparando igual você falou no começo existe o trabalho remoto planejado consciente vou fazer essa transformação com calma e o trabalho remoto emergencial que é o que a gente acabou de viver agora então falando mais dessa parte emergencial talvez não vai ter oportunidade de ler o livro inteiro antes de começar a fazer então o importante é adotar primeiro poucas ferramentas porque hoje em dia tem aplicativo para tudo então é muito fácil ficar na tentação de sair instalando um monte de ferramentas um monte de aplicativo e isso aumenta a complexidade aumenta usar ferramentas novas tem uma curva de adoção uma curva de aprendizagem então a equipe precisa ter o mínimo para funcionar então uma ferramenta de comunicação em tempo real por exemplo um chat tipo um slack da vida uma ferramenta de videoconferência como por exemplo o Zoom como por exemplo o Google Hangouts e uma ferramenta para gestão de tarefas por exemplo um Trello algum local onde você consegue dar visibilidade para o trabalho então essa é uma dica para quem está começando a gerenciar equipes remotas você não precisa se preocupar em controlar as pessoas desde que você consiga dar visibilidade ao progresso do trabalho delas então se a gente tem a visibilidade do progresso de o que está na mão de quem como que a gente está aqui o que está sendo feito o que está na fila o que a gente vai fazer em seguida e aí é uma ótima prática fazer uma reunião diária todo dia a gente junta todo mundo para cada um apresentar o que fez do dia para o outro e a gente alinhar os próximos passos tomar alguma decisão trocar feedbacks porque se a gente mantém a comunicação próxima de se falar todo dia mas sem ser tão próxima de você precisar ficar o tempo todo mandando mensagem perguntando alguma coisa não tem o risco de nada ficar tão desalinhado o máximo desalinhamento que pode acontecer é de um dia para o outro no outro dia isso já vai ser corrigido já vai ser identificado então utilizar poucas ferramentas confiar na equipe e criar processo para ver o progresso do trabalho ao invés de querer controlar se a pessoa está online ou não controlar o horário que ela entrou que ela não entrou porque isso gera ansiedade gera desconfiança então se a gente já vai criando uma estrutura de trabalho remoto onde o ambiente é um ambiente de desconfiança isso já pode ser bem nocivo para essa cultura então buscar formas de medir o resultado porque no escritório é muito fácil a gente se enganar a gente está vendo as pessoas todo dia chegando no horário saindo no horário estão sentadas lá no computador e às vezes a gente não tem os mecanismos reais de medir o resultado do que está saindo do trabalho dessas pessoas e o legal do trabalho remoto é que se a gente não está vendo as pessoas não está vendo onde elas estão não está vendo os horários o que fica transparente é justamente a entrega é o que está saindo como resultado então olhar buscar formas de medir o resultado do trabalho das pessoas ao invés de horas eu acho que já é um ótimo ponto de partida para ter uma equipe remota de sucesso uma comunicação bem próxima e com confiança porque ninguém gosta de ser vigiado então você ir para trabalhar de casa com o discurso de que você vai ter mais liberdade e você é vigiado por uma série de ferramentas que estão te fiscalizando ali isso eu acho que não é o tipo de relacionamento que é muito bacana uma empresa criar então relação de confiança liberdade com responsabilidade tem grande chance de funcionar o que vocês acham que funciona mais deixar o trabalhador remoto determinar os seus próprios horários ou o gestor a empresa determina o horário que ele tem que estar disponível executando suas tarefas remotamente ou depende da situação cada caso diferente tem alguns casos que é melhor uma opção ou outra a gente costuma trabalhar com expectativas então a gente além das expectativas de entrega cada pessoa sabe o que se espera de entrega no final da semana ou no próximo dia a gente procura estabelecer um overlap de tantas horas onde todo mundo vai ficar online por exemplo no meu projeto eu estou trabalhando agora todo dia a gente faz uma reunião 9 da manhã então já é esperado que o meu time todo mundo entre umas 9 e 11 da manhã eu sei do meu fuso horário eu sei que todo mundo vai estar online nesse horário e aí a gente vai aproveitar para fazer a nossa reunião diária para poder destravar alguma coisa ali que esteja fora desse horário aí as pessoas elas têm uma autonomia maior sobre o controle da sua rotina porque tem pessoas que gostam de trabalhar à noite e acordar mais tarde tem pessoas que já gostam de acordar bem cedo só que tem pessoas que gostam de acordar cedo mas elas vão fazer um exercício físico fazer outras coisas e começar a fazer o trabalho um pouco depois então assim a gente precisa entender que as pessoas têm rotinas diferentes e realidades diferentes tem pessoas que têm filhos tem pessoas que não têm filhos que têm outros compromissos então a gente criar expectativas bem claras de disponibilidade ah, vamos ficar todo mundo aqui dessa equipe vamos ficar todo dia online entre uma da tarde e quatro da tarde sei lá que aí é o suficiente para a gente destravar tudo que a gente precisa destravar em tempo real fora desse horário as pessoas têm liberdade de um dia para o outro para lidar com a sua rotina da forma como fizer mais sentido então a gente acredita que isso é o que combina mais com o formato de trabalho remoto porque a gente trocar a obrigação das pessoas de estar no escritório de oito às dezoito para ela agora ser obrigada a estar em casa e na frente do computador de oito às dezoito acaba perdendo um pouco o sentido apesar dela já estar ganhando em deslocamento já não está precisando se deslocar mas a gente acredita que a confiança sempre vence e combinados o que é combinado não sai caro então criar sempre essas expectativas de curto prazo que a gente consegue não perder o controle de nada e manter todo mundo à vontade de que tem liberdade para fazer o trabalho e que a gente pode confiar que a entrega vai vir o resultado vai vir então é um pouco livre pode ter outras situações onde a gente atende um cliente que tenha sei lá um horário que eles precisam de um suporte claro que tem outros casos aí que às vezes não são do nosso controle às vezes é um horário mais do cliente ou de algum projeto específico e aí pode ficar um horário ali um pouco mais rigoroso mais estipulado mas via de regra trabalhar com um overlap de tantas horas por dia já é suficiente para manter todo mundo na mesma página é um equilíbrio entre essas poucas horas aí de overlap e depois um sistema que funcione que consiga monitorar a entrega não pode ser algo também radical a pessoa precisa ficar online qual a ferramenta que vocês utilizam nessas horas que vocês estão online para se comunicar esse overlap vocês fazem uma espécie de check-in tipo assim ah cheguei estou aqui em alguma ferramenta tipo whatsapp a gente utiliza o basecamp acho que já é um reflexo também do livro e tudo a gente foi muito inspirado pelos conteúdos pela filosofia de trabalho que eles criaram do trabalho remoto e como que eles conseguem refletir essa filosofia e essa forma de enxergar o trabalho na ferramenta que eles criaram então o basecamp é uma solução completa onde a gente utiliza o chat do basecamp a gente utiliza o message board que é uma área mais como se fosse de fórum lá tem as to-dos uma área de tarefas também tem uma área de armazenamento de arquivos e documentos tem calendário então a gente conseguiu unificar muita coisa dentro do basecamp é o nosso escritório virtual e a gente usa outras ferramentas por fora ali que atendem necessidades mais específicas mas o coração da nossa empresa está no basecamp e a gente tem esse hábito de dar bom dia ali mas não é para bater o ponto não é mais para relacionamento mas é uma coisa boa também porque eu acho que faz parte da cultura dessa cultura online a questão de bater o ponto ali não pode ser visto como uma coisa boa também é a gente acha bom no sentido da gente estar assim se falando e você também sinaliza que você já está ali mas tem o outro lado que se a pessoa dá bom dia 11 horas da manhã todo mundo chegou lá e chegou uma pessoa e deu bom dia 11 horas da manhã e já poderia ficar ixi olha só essa pessoa estava enrolando então assim é um pouco delicado a relação entre o micro gerenciamento e e essa você sinalizar a sua disponibilidade então a gente acha bacana no início do dia e no final do dia você avisar que está por ali ou depois você você também falar quando você estiver terminando o trabalho mas é importante ter maturidade porque pode gerar esse clima na equipe alguém achar que alguém está chegando mais tarde e se incomodar e aí às vezes alguém que trabalha até mais tarde se incomodar porque alguém deu tchau mais cedo então é um pouco sutil isso que a gente está conversando isso é justamente a cultura é o que acontece e não está escrito em lugar nenhum mas todo mundo entende aquilo como uma regra essa é a manifestação mais praticamente mais clara da cultura exatamente tem que ter muita maturidade muita clareza de que não é sobre isso que não é sobre as horas de trabalho que cada um tem a sua própria rotina mas é importante a gente ser presente também a gente bate muito na tecla da comunicação assíncrona porque ela não gera interrupção ela realmente faz a gente ter mais produtividade explica o que é a comunicação assíncrona a comunicação assíncrona é que não necessariamente eu preciso ter um feedback da outra pessoa em tempo real como a gente está tendo aqui aqui a gente está tendo uma comunicação assíncrona eu estou aqui você está ao mesmo tempo se comunicando comigo na comunicação assíncrona eu vou lá e crio uma postagem eu dou um feedback sobre alguma tarefa e você depois que terminar alguma coisa que você esteja fazendo você vai olhar isso depois e interagir depois com essa informação no seu tempo então as pessoas conseguem controlar essa alternância entre o trabalho individual que eu estou fazendo e o momento em que eu preciso colaborar dar um feedback e me comunicar com a equipe é uma comunicação que ela é livre de interrupções e ela é boa porque ela gera documentação fica cada coisa no seu lugar você não precisa ficar rolando um histórico de um chat para buscar onde está o pedaço de uma conversa que aconteceu ontem então não é uma comunicação mais organizada e mais calma o Basecamp tem essa filosofia também de calm company é uma empresa onde não está todo mundo ali querendo se acionar o tempo todo uma empresa mineira boa uma empresa mineira e produtiva calma mas super produtivo um negócio super de sucesso mas por exemplo o WhatsApp pode ser utilizado para comunicação assíncrona porque ele fica tudo bagunçado o WhatsApp seria mais para uma comunicação instantânea é a gente a gente tem um posicionamento de não concordar que o WhatsApp é uma ferramenta boa para trabalhar em uma equipe internamente na empresa para se comunicar com os clientes é natural você utilizar o WhatsApp porque todo mundo utiliza mas dentro da equipe mesmo para comunicação em tempo real é uma comunicação que vaporiza você começou ali vaporizou muito rápido se perde tem a história de áudio que é uma prática super também ruim de comunicação porque você sai falando 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 às vezes você grava um áudio de três minutos que você poderia resumir ali em cinco bullet points ali você resumiria a ideia você fica gravando áudios e depois essa informação ela não é acessível no futuro porque está dentro de um histórico de áudio então o WhatsApp ele tem uma natureza assíncrona eu te mando aqui a mensagem no WhatsApp quando você pegar seu celular que pode não ser agora você vai ver a mensagem e vai me responder mas na prática o que a gente vê é que o WhatsApp ele gera o imediatismo ele gera uma necessidade de você estar o tempo todo olhando o que está acontecendo porque se você ficou trabalhando em outra coisa e tem lá 300 mensagens você já perdeu então gera uma ansiedade de que se você não ficar olhando você vai perder então não é uma boa prática não é melhor ter uma pode até ter um chat mas sei lá no Slack é mais organizado porque você tem os canais você consegue ter um pouco mais de estruturação nessa comunicação instantânea e um outro espaço onde seja mais atemporal mesmo então assim funciona muito bem um setup muito comum para quem está fazendo mais emergencialmente essa migração é utilizar por exemplo o Slack para comunicação e o Trello para organizar as tarefas então você tem um chat onde você está falando com todo mundo mas quando você vai dar um feedback sobre alguma coisa quando você vai falar mais sobre alguma parte do projeto isso fica contextualizado vinculado a uma tarefa vinculado lá em outro lugar então tem que combinar essas duas práticas aí para a informação não se perder que é muito fácil hoje em dia é muito fácil se perder e isso pode custar a cara lá na frente imagina você tocar o seu negócio tocar a sua empresa através de um chat é muita loucura então na comunicação assíncrona é importante criar tópicos é isso? Assunto aí naquele tópico embaixo daquele tópico as pessoas falam sobre aquele tópico no seu próprio tempo e aí o tópico fica lá fica criado o Slack é bom para isso outras ferramentas tipo o Slack que sejam boas além do Basecamp também tem o Asana que é como a gente pronuncia aqui no Brasil eu não sei como é a pronúncia original mas ele é bem popular também o Asana tem o Monday tem o Microsoft Teams que para Enterprise ele é muito utilizado em grandes corporações são ferramentas que eles já tem essa proposta de ser um escritório virtual mesmo onde no mesmo lugar você tem um espaço para a comunicação mais rápida um espaço mais para a comunicação mais assíncrona você tem calendários você tem às vezes até videoconferência na própria ferramenta são alguns exemplos aí de players e eu acredito que vão surgir outros agora que o trabalho remoto está cada vez mais em alta cada vez mais vão ter soluções para isso e para quem está escutando a gente está pensando por que não utilizar o e-mail então por que não ficar mandando e-mails para cima e para baixo cara o e-mail o e-mail ele ainda é assim é interessante porque ele foi muito utilizado e ele ainda é muito utilizado em um ambiente corporativo como forma de comunicação mas no e-mail é muito fácil também a comunicação ela começar a ficar muito encadeada porque você vai responder respondendo ela vai encadeando uma comunicação que não necessariamente vai estar vinculada a thread inicial do e-mail às vezes o e-mail começou com um tópico mas aí você vai respondendo respondendo surgem outros assuntos e aí a gente vai respondendo respondendo e vai encadeando diferentes assuntos numa mesma thread de e-mail e tem um problema também se alguém não ficou copiado em um desses e-mails o que é muito fácil de acontecer já perdeu o fio da meada e não é uma forma também muito organizada de se comunicar de você recuperar uma conversa no futuro saber o que cada um falou sobre aquilo quando fica tudo muito misturado ali e hoje em dia o nosso e-mail também ele é uma ele é um local cheio de spam de mensagens de serviços web que ficam te mandando coisas então não está muito interrupções muitas interrupções concentrações e o WhatsApp acontece também tem os grupos família a comunicação pessoal também está lá e o Telegram vocês tem muito cliente que usa o Telegram porque dá para organizar um pouco mais do que o WhatsApp a gente não utilizou ainda nossa equipe mas eu já ouvi eu já ouvi dizer sim algumas empresas que se comunicam pelo Telegram e gostam eu não tenho tanta propriedade para falar exato tem essa questão aí também com certeza é uma alternativa já ao WhatsApp mas eu não tenho tantos insumos assim práticos para fazer essa análise eu acredito que as ferramentas de gerenciamento de projetos elas atendem melhor porque lá no mesmo local você além de se comunicar você vai organizar as tarefas os trezes os calendários e é mais fácil você ter tudo num lugar só do que a comunicação ficar mais pulverizada por aí vocês tem algum algum local no site de vocês que dá para a gente ter lá uma lista de ferramentas para trabalhos remostos temos a gente tem um ebook a gente tem alguns ebooks lá no site do Officeless tem uma seção chamada materiais e lá a gente tem ebooks desde ebooks sobre legislação trabalhista CLT PJ sobre esse tipo de questão sobre liderança a distância tem sobre ferramentas também como montar um escritório virtual na nuvem então a gente é officeless.com barra materiais officeless.cc .cc e assim no nosso treinamento a gente vai colocar aqui na descrição o link quando a gente está em treinamento que a gente está realmente ensinando a gente procura sugerir as ferramentas que a gente usa porque é onde em vários anos a gente chegou nesse formato que tem funcionado mas a gente sabe que ferramenta existe uma grande limitação às vezes a empresa tem um convênio com a Microsoft e só pode entrar a Microsoft às vezes tem às vezes tem questão de custo também que não pode contratar uma ferramenta X às vezes é super burocrático para poder botar uma ferramenta nova então a gente procura também focar nos fundamentos uma ferramenta de comunicação assíncrona serve para isso isso e isso aí você tem aí uma uma série de opções para o que fizer mais sentido então ferramenta sozinha não adianta muito é importante a gente saber para que elas servem o que a gente precisa fazer com cada uma delas e aí o mercado está cheio de opções legal e como é que há quantos anos você trabalha remoto? eu trabalho há dez anos remotamente eu já trabalhei no contexto mais freelancer com um negócio próprio eu sou designer e também com equipes trabalhando para agências e depois trabalhando em projetos de startups pelo Startup que é a nossa outra empresa a gente monta times distribuídos para projetos de startups do Vale do Silício e do Brasil então é um modelo que tem funcionado muito bem e a gente acaba por ter essa cultura remota a gente consegue mudar a nossa forma de se relacionar com os clientes e isso é muito bem-vindo porque tem muita gente que trabalha à distância mas às vezes não tem tanto esse cuidado ali com a forma de exportar e de levar o projeto então são 10 anos de experimentação de aprendizados novos e até hoje também a gente continua sempre testando alguma coisa experimentando algo diferente o trabalho remoto nunca está pronto implementei aqui está pronto e não precisa fazer mais nada pode ser que algum processo ali possa ser melhorado utilizando de outra forma então é sempre o que o Basecamp fala também nos livros você tratar a sua empresa como um software também onde você vai lançando novas versões dele a cada tempo você vai fazendo iterações e vai lançando novas versões do software que você faz na sua empresa você muda a forma como você faz um processo seletivo a forma como você faz reuniões e está sempre sendo atualizado acho que vale a pena esse insight aí também legal nesses 10 anos aí o que que fala das coisas que deu errado aí na sua carreira de trabalhador remoto pro pessoal aí evitar alguma gafe alguma coisa interessante e engraçada que aconteceu na tua vida de trabalhador remoto cara não sei se engraçado assim até o filho né de 5 anos às vezes ele entra entra no meio de uma reunião e tal e senta aqui e tal esse tipo de coisa é um pouco comum mas eu não vou dizer nenhuma gafe mas um tipo aquela da bom dia no final do expediente ela é meio novato não sabe direito é não eu acho assim a gente procura também mostrar como é que as coisas funcionam pra pessoa ficar sempre bem à vontade mas acho que um problema que pode acontecer é o isolamento mesmo assim principalmente quem gosta muito de trabalhar em casa às vezes a pessoa começa a perder a vontade de sair não tem disposição pra sair só quer ficar em casa sentado no computador às vezes trabalha mais do que a conta e você vai criando um isolamento social só fala com as pessoas do seu trabalho ali online isso já aconteceu comigo em algumas fases de de acabar me afastando muito assim das minhas relações offline pra ficar porque o meu trabalho é muito vinculado ao ao ambiente online então é bom se policiar quanto a isso cuidar da saúde fazer um exercício fazer uma caminhada sair de casa também principalmente pra quem gosta muito de trabalhar em casa porque isso afeta até a convivência com quem mora com você se você trabalha em casa e você mora com outras pessoas mas você tá sempre ali e não desliga do trabalho acho que é sempre buscar esse equilíbrio importante também legal e pra um gestor como lidar com com os chamados trolls sempre tem aquele cara mal intencionado que vai entender que a empresa tá migrando pro trabalho remoto e ele vai tentar achar algum jeito de achar vantagem não sei se vocês já se depararam com muitas muitos casos similares isso acaba travando o projeto acaba né desmotivando a equipe as pessoas as outras pessoas também são influenciadas por um por um mau exemplo de repente produtividade ele puxa a produtividade de todo mundo lá pra baixo tem esses casos aí e como lidar isso cara tem sim mas a vantagem é que no trabalho remoto é muito rápido de identificar isso fica muito fica transparente muito rápido assim de você perceber né então a gente é a favor sempre da transparência de conversar e se não tá legal chamar pra conversar dar um feedback e ir observando se repetir conversar e no último caso a gente a gente às vezes encerrar a relação é a melhor forma né bem naquela naquela lógica né de você contratar devagar mas se precisar também sentir que não tá legal uma relação você não hesitar muito em encerrar também já teve alguns casos e por coincidência foram casos onde a gente contratou na pressa então se você contrata alguém com pressa assim pode saber que tem riscos de você só descobrir algum sinal ali depois né se você faz uma contratação mais com mais calma e consegue conhecer melhor a pessoa tem mais chance de acertar e para aquelas empresas que migram para o trabalho remoto também o trabalho remoto ele não é irreversível tem sempre a opção de pedir para a pessoa conversar com ela e pedir para a pessoa voltar para o escritório se ela não rendeu antes de tomar essa medida mais drástica aí né a gente nunca a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando também tem aquela frase que você nunca cada pessoa está passando uma batalha que você nem imagina então a gente ser gentil sempre com as pessoas porque a gente não sabe o que se passa mas conversar com elas para tentar entender se tem alguma coisa acontecendo se tem algum problema pessoal ou se é uma questão realmente que o trabalho não está sendo motivante por algum motivo eu acho que o diálogo sempre vence assim aproximar mesmo a conversa entender o que está acontecendo e fazer o que for preciso se for o caso de voltar para o presencial porque não adaptou conversando a gente a gente entende melhor o problema às vezes é a gente ir empurrando ali o problema que a gente está vendo está vendo sinais a gente vai empurrando 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 aí lá na frente a bomba explode então procurar sempre ter essa proximidade o lado humano ele é muito importante também o trabalho remoto às vezes tem essa essa imagem de ser algo bem impessoal mais distante mas a gente procura conhecer muito bem as pessoas que a gente trabalha a gente faz encontros presenciais também de tempos em tempos junto a equipe toda para passar uma semana junto e a gente vê como é conviver com a pessoa conhecer melhor a gente participa de vivências de atividades para a conexão da equipe e isso tudo é muito válido assim porque quando você tem algo para conversar você já tem alguma abertura com a pessoa já tem um contato maior então é importante sempre buscar aproximar o contato para descobrir algum problema que esteja acontecendo legal muito legal o papo mais alguma mensagem com o Tafra que a gente algo que a gente não abordou aí que você gostaria de mandar para o pessoal aí que está nessa desafio aí de migrar para o mundo remoto passando por toda a situação o trabalho remoto é um universo muito grande eu acho que tranquilizar de que o trabalho remoto funciona não é à toa que tem empresas de diferentes tamanhos aí no mundo inteiro cada vez mais adotando mas é importante sempre se se atentar a boas práticas assim para não colocar tudo a perder e olhar para os conteúdos do Office acho que é uma boa dica a gente tem podcasts ebooks artigos vídeos no YouTube e a gente lançou também agora nesses tempos de pandemia a gente lançou um guia gratuito chama remotos para o bem que está também no officeless.cc barra remotos tem português inglês e espanhol que é um guia para trabalhar a distância em situações de emergência e lá a gente aborda por exemplo o que evitar se você precisar fazer isso do dia para a noite o que é legal você evitar como você montar um escritório virtual básico quais são algumas pequenas coisas mas muito úteis para começar a fazer essa virada então acho que é uma boa dica para quem está querendo experimentar o modelo de trabalho remoto legal então obrigado mais uma vez o site officeless officeless.cc a gente vai deixar o link aqui na descrição visitem lá officeless.cc e se quiser aproximar do livro já que a gente está em um podcast sobre livros o livro Remote tem um episódio do ResumoCast que fala sobre esse livro que é considerado a bíblia do trabalho remoto então acho que também é uma boa dica é impressionante porque esse livro ele não é tão recente esse livro eu acho que ele é de 2003 esse livro mas ele continua atualizado porque lá em 2003 havia tecnologia para as pessoas trabalharem remoto então a tecnologia já estava lá e gradualmente foi se derrubando as objeções das pessoas cada vez mais e agora a gente espera aí que uma enxurrada de objeções tenham sido derrubadas aqui e o mundo se torna um local mais eficiente é uma questão de mudança de paradigma eu acho e as pessoas acham a remota trabalho remoto você não vai ter contato e não vai conversar mais com a sua equipe muito pelo contrário podem são as empresas que trabalham remotamente são organizadas os eventos para as pessoas fazerem nos eventos o que elas acabam fazendo na hora de trabalho que é socializar e perder produtividade tem vários exemplos o pessoal que vai esquiar o pessoal do Google vai esquiar nos Alpes colocam foto e aí é legal que é um encontro que não é para trabalhar igual os que a gente faz também a gente não se encontra em uma cidade para todo mundo sentar no seu computador botar o fone de ouvido e ficar trabalhando um do lado se encontra justamente para socializar para se divertir para viver outras experiências junto com as pessoas e isso nutre o relacionamento então é bem é bem possível também criar esse tipo de relação de profundidade remotamente e no trabalho remoto a gente consegue mais tempo de vida sobrando porque eu não acredito eu não acredito que pessoas trabalhem oito horas seguidas de segunda a sexta-feira focadas em uma tarefa não é possível isso não é possível então o que elas fazem nessas horas que elas não vão trabalhando fora dessas fora essas oito algumas de deslocamento se for uma grande cidade ainda tem essas aí que entram nessa conta realmente acho que existem formas melhores de trabalhar de viver também acho que a gente tem que usufruir disso pelo menos experimentar se isso faz sentido para a gente valeu então pessoal super legal esse bate-papo aí espero que tenhamos aí serenidade e calma para atravessar esse momento e tornarmos mais remotos vamos juntos um abraço um abraço até mais tchau 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 tchau